Tio. Não faça isso. Desmascarar o Homem-Aranha é um privilégio reservado ao meu pai. Um intervalo feliz pra você, Homem-Aranha. Cabeleira de prata? O chefe do crime? Eu já li sobre ele nos arquivos do Beagles. Ele é o pai da Lisa. Eu gostava dela. Acho que você dançou com essa, Parker. Deu certo. Você conseguiu. Sim, mas o fator de energia solar exato ainda está em questão. Você está enrolando. Eu acho que você sabe o que está fazendo. Vai dizer ao meu pai.